Tudo bem, Sueli? É? Voltou, hein? E você, menina? Exclusiva? Verinha, como vai você, Vera? Tá tudo bem? Olha quanta moçada bonita, Madalena. Olá, Madalena. Vamos aplaudir a menina moça do nosso filho. Inês, Inês, mulher de 1,74m. Lara, a mulata que o Brasil gosta. Ruth, baixinha atômica. A chinesa, essa moça é chinesa, vocês não acreditam, mas é chinesa. A Cátia. A Gina, também do time de mulata. Delma. Ei, Delma, que não fica. Gracinha. Eduarda. Teresinha. E Concheta. Perpetona. Ah, esqueci de vocês aqui, né? A Neide e a Edna. Ali, aqui a Edna. E a outra que apareceu aí, a Neide. Tudo bom? Tá todo mundo apresentado ou pulei alguém? Eu acho que eu pulei aquela menina. Isná, né? Isná, também. Aquela garota que tá ali. Isto. É parente da Sônia Rangel.